Depois a gente edita. Salve, salve, galerinha! Estamos diretamente aí de Blumenau. Eu, Adam Abbas, Juca, o famoso João Vicente, né? Juca. Galera, então, ó, que eu prometi pra vocês que ia rolar um... uma surpresinha. Eu vim mais cedo, então, pra Santa Catarina. Eu e o Juca, a gente já tem trocado muita ideia desde o começo da preparação. Nada mais justo do que a gente tá trabalhando junto agora nesse final. Finalizar junto. Já que a gente tá na mesma situação também, os dois tem que perder 5 quilos até sexta-feira. Hoje é quarta-feira, estão tudo fodidos. Mas, vamos que vamos, falta pouco. Bom, só pra vocês acompanharem um pouco a situação. Os dois comendo carne vermelha hoje, só. Não tem muito o que fazer. Água alta ainda, 10 litros. Sódio ainda normal. Até um pouco mais alta, a gente tá jogando ketchup pra caramba. Amanhã começa a brincadeira. Amanhã a gente vai postar mais um episódio pra vocês. E... Eu acredito que vocês vão gostar dessa finalização. Mais tarde... E vamos postando também um pouco no Instagram, no Facebook, alguma coisa do treino que vai rolar, do card. Vamos falando um pouco do dia a dia também, do mercado, das compras. É, mais tarde a gente tá indo já pro nosso treino, né? É. Eu cheguei faz uma hora de viagem, tô descansando um pouco ainda, indo um pouco cansado. Juca também já tá bem depletado. Então... Bom, é isso, galera. Até mais tarde. Tamo junto. Tamo junto.